A estratégia de José continua, mas a esta altura ele já chorou, comovido por tudo que estava vendo, sentindo, lembrando. Os seus irmãos estavam finalmente reunidos? Quantas recordações, quanta alegria, quantas imagens vinham à sua mente desde a sua infância? Quantas bênçãos do Senhor Deus? Como Deus havia dirigido a sua vida justamente até aquele momento especial? Mas ainda não era hora de revelar-se aos seus irmãos. Como sucedera no capítulo anterior, José estava submetendo seus irmãos, colocando seus irmãos diante de um teste de fidelidade familiar. Ele queria saber como os irmãos reagiriam diante das pressões e das dificuldades da vida. Até aqui, o comportamento deles era o melhor possível. Eles não eram ladrões. Eles tinham agido com honestidade. Prova disso é que trouxeram de volta o dinheiro que encontraram na primeira compra de mantimentos. Mas agora, do nada, aparece esse copo com o qual supostamente José fazia as suas adivinhações. Uma taça especial. A situação dos irmãos de José era gravíssima. Eles estavam sendo testados novamente. Assim como fizeram a José muitos anos atrás, muitos anos no passado, poderiam fazer agora a Benjamim, diante da possibilidade de todos ficarem presos e serem tratados como escravos. Eles poderiam abandonar Benjamim, a própria sorte, e se livrarem da terrível perspectiva de se tornarem escravos de uma hora para outra. A partir do verso 16, Judá faz a grande defesa de todos eles. Podemos perceber que a atitude daqueles homens tinha realmente mudado. Três aspectos, pelo menos, podem ser destacados. Primeiro, a reação de angústia, lealdade e amor para com Benjamim e Israel foi unânime. Número dois, a franqueza de Judá, ao mostrar que não tinham como se justificar diante dos fatos, demonstrou humilhação e um apelo à misericórdia. Número três, a constância no oferecimento de todos se tornarem escravos, no verso 16, demonstrou uma unidade em assumir a responsabilidade, o que antigamente não existia naqueles irmãos. Com certeza, as experiências negativas estavam causando o efeito desejado. Aqueles homens estavam sendo transformados. Quando as mudanças em nossa vida não ocorrem pelo bem, Deus usa recursos duros, situações difíceis, complicadas, para produzir o resultado necessário. Pense nisso. Que Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje. Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje. Amém.